Oi pessoal, hoje quinta-feira, 27 de fevereiro, eu vim até uma pracinha aqui perto de casa, vou passar alguns números para vocês, conversei com algumas pessoas também. Então, são 14 vítimas até agora, 528 infectados. Falei com algumas pessoas, escutei várias coisas, de manobra econômica, que estão escondendo números, uns preocupados, outros não. Mas eu vou te mostrar, olha só. Você tem medo desse vírus? Eu não tenho medo de nada, só de Deus. Porque quando se deve morrer, se deve morrer uma vez só, não dez, entendeu? É um alarmismo. Ah, devemos estar atentos, né? Eu penso que na minha vida, quase um século, eu vi tantas epidemias deste gênero, mas não fez grandes danos para ninguém, porque no final, tudo foi resolvido em tempo. Acho que existe um exagero, porque no fim, não é uma coisa grande. A informação diz que se uma pessoa é debilitada, um idoso, uma idosa, é normal. Qualquer coisa pode acontecer. Uma pneumonia, qualquer coisa vai fazer mal. De atenção. Por quê? Eu posso dizer o que eu penso? Para mim, é uma guerra psicológica. Para parar a China. Estão escondendo muita coisa aqui na Itália. Devem dizer quanta gente foi hospitalizada de verdade. Não é possível que só três pessoas. Estou dizendo que é uma manobra econômica tudo isso, e está todo mundo no meio. Tem um problema grave. Deve-se falar a verdade. A verdade é contar tudo o que estão escondendo. E esse álcool aí nas suas mãos? Eu desinfeto minhas mãos porque o dinheiro que eu manuseio todos os dias aqui no caixa pode ter algum tipo de vírus importante. Ah, então você acredita? Eu creio, eu creio muito. Acho que tudo isso é muito mais perigoso do que se pensa e do que se fala. Por favor, o que você acha do coronavírus? Ah, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Depois de 14 mortes e mais de 500 infectados, o que você acha? Ah, uma minigite não me derrubou quando eu era pequeno. Você imagina se eu vou me preocupar com esse tipo de vírus agora? Não mesmo. Então é isso pessoal, momento de pensar positivo, bola pra frente, precaução nunca é demais, manter as mãos sempre limpas. Então é isso pessoal, até o vídeo de amanhã, sei lá se eu consegui trazer um pouco de humor hoje pro meu vídeo. Embora a situação seja difícil, sou eu que estou aqui, né? E muitos brasileiros preocupados, e o mundo, né? É o momento de refletir, pensar na vida, né? Até amanhã pessoal. Salute Brasile! Via Brasile, vai! Buona fortuna! Buona fortuna! Via Brasile! Tchau, força, grazie! Tchau, força, grazie! Tchau, vai!